Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite, terça-feira. E hoje está aqui meu neto Isaac, segurando a ficha do programa. Oi, vovô, segura assim. Ih, caiu tudo aqui. Segura aqui, segura, fala tchau para o público em casa, fala oi, galera, oi, galera. Pronto. E hoje vai ajudar o vovô a entrevistar, né? Hein, Isaac? Coisa mais linda do vovô. E aí hoje começamos a semana com o Isaac, né, que é uma surpresa aqui no estúdio. E como é que foi sua semana, Álvia? Eu estou ouvindo essa história aí, tomando meu neto. É, não, seu neto, mas é meu também. Ah, então tá... É, tá vendo? É do vovô também. Já brigou, já brigou. É do vovô, é. Meu final de semana foi maravilhoso. E hoje está mais ainda, porque olha quem está aqui. O Isaac, né? É, o Isaac é muito show, né? Eu sou apaixonado por ele. O Isaac é muito top. E aí, moço, como é que foi o começo da semana, final de semana? Estou esperando até hoje você me levar para comer a picanha, que ele fala todo o programa, né? Ah, sábado... É porque eu vou passar e te pegar, então. Só chegou a bobra até agora. Ah, então é melhor você ir sozinho mesmo, que... O Senhor de Semana é sempre fantástico, né? Até o sábado. Domingo é o primeiro dia da semana, é sempre excelente. Você não quer montar o teu restaurante para você distrair agora? Está amarrado. Está amarrado? Ah, meu Deus. Pega aqui, mamãe. Pega o Isaac aqui, que o Isaac hoje está meio agitado. Pega o paninho aqui. Deixa eu não entrar aí, não. De playboy? É. Hoje ele está igual a camisa do vovô, é que a Du... Toma de calça jeans. Ô, Isaac. Toma de calça jeans. Hoje está lindo. Vai com a mamãe, vai. Eita, nós. Olha a calça dele. Ah, graças. Ai, ai. Vamos lá. Vamos nos concentrar. E hoje, né, Rebouças e Aurea, nós estamos recebendo um convidado especial, eu diria. Vamos tratar da diversidade, né? O Narciso Júnior. Obrigado por vir aqui no convite do nosso programa, viu? Obrigado. Ele vai ter um papo bem interessante. O Narciso foi fundador da Associação Grupo de Amor e Prevenção pela Vida, GAP Vida, em 2005. Fundador da Organização da Parada pela Diversidade Sexual de Maracanãú. Profissional da área de saúde, funcionário público da Prefeitura de Maracanãú. Primeiro gerente de cidadania e inclusão da Prefeitura de Maracanãú, entre 2007 e 2010. Primeiro coordenador de política pública para a diversidade sexual, promoção da igualdade racial da Prefeitura de Maracanãú. Coordenador da Coordenadoria Especial de Públicas para LGBT do Gabinete do Governo do Estado. Nossa, o currículo homem aqui é muito extenso. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Muito obrigado. Fico muito feliz pelo convite da Áurea e convite dos demais que apresentam esse programa. É sempre bom a gente poder ter espaços que a gente pode informar, orientar a sociedade, a população. Acho que, de fato, é essa diversidade. Hoje eu estou secretário executivo da diversidade. É uma nova pasto, uma nova secretaria criada pelo governador Amanda de Freitas. No caso, eu sou secretário executivo. Nós temos também a secretária Michele Meira, que é a secretária titular que, junto comigo, comanda essa nova secretaria. Muito bem, muito interessante. Áurea? É, eu fico assim pensando, né? Condição. Essa questão que foi muito polêmica, eu como psicóloga, né? Como é que você tem, o que é que você tem a dizer em relação àquele caso que houve, que está nessa situação, ou fazer essa escolha, você acha que é por uma questão psicológica, é uma questão que a pessoa que já vem com esse desejo, você acha que vem de berço? O que que passa na tua cabeça sobre isso? É, não, essa pergunta, eu acho que é a pergunta que mais se fazem, né? É gritante. E nos fazem, e é gritante. Então, a gente sabe que muitos estudos já foram feitos, inclusive a Organização Mundial de Saúde já tirou há muitos anos essa questão do CID, né? Que é o CID-10, que não é uma doença, não é um homossexualismo. Era considerado como uma doença. Era considerado uma doença, né? Inclusive foi retirado o sufixoismo da palavra homossexualismo e tornou-se homossexualidade por entender que não éramos pessoas doentes, né? E que isso é uma questão de orientação da vida, orientação, a gente chama de nem opção sexual, é uma orientação sexual. Como se dá essa orientação na tua visão? Essa orientação, ela vem a partir do momento que a nossa vida nos norteia, não é uma orientação do fulano que chegou pra mim e diz, ah, você vai ser gay, você vai ser lésbico, ou você vai ser bi ou transexual, mas é o meu sentimento, né? O que a vida me apresenta, né? A mesma coisa que ele perguntar, Áurea, você se percebeu heterossexual em que momento da sua vida, né? É a mesma coisa. Aí você vai se perguntar, ah, mas eu já nasci hétero, então... Eu acho, eu particularmente, eu sou descrente a crenças, né? Essa questão, pra mim, é muito simples na minha cabeça. Eu sempre falo assim, cada um faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem o seu livre arbítrio. desde que não afete o próximo, pra mim não tem problema nenhum, eu não vejo problema nisso. Mas a pergunta é, a minha pergunta é, por que se criar associações, paradas, gays, criar uma secretaria, justamente pra combater o radicalismo, o que você acha? Exatamente, né? Principalmente pra orientar, como eu falei, poder ter um mecanismo de orientação para que a sociedade possa nos entender, saber quem nós somos, saber que nós existimos, saber que nós também precisamos ter direitos adquiridos que muitas vezes foram negados, retirados historicamente. Você acha que foi negado muito isso? Muito, muito, muito. Olha, só pra você ter uma ideia, antes do STF ter nos dado o direito, por exemplo, da união civil entre pessoas do mesmo sexo, nós tínhamos em torno de quase, em torno de mais de 50 direitos negados que uma pessoa heterossexual casada teria por poder ter o direito de firmar aquela união de forma jurídica, né? Então, eu, como meu parceiro, por exemplo, não teria os mesmos direitos que você teria como seu parceiro numa relação heterossexual. Por quê? Porque nós não tínhamos esse reconhecimento jurídico. A verdade, Narciso, veja bem. A discriminação, ela é uma... Ela faz parte do cotidiano de uma sociedade. Sim. Não só em relação aos gays, se você olhar a história, vamos voltar lá atrás, na história, né? No tempo dos escravos, né? No tempo dos escravos. Aquilo era pura discriminação com o negro. Com certeza. Não era só ser racista. Senhor, senhora. Não era só ser racista. Ou branco, é. Eles tinham discriminação pela cor negra. Eles não respeitavam o negro de forma nenhuma. Para eles, o negro, era para usar para carregar. Era um ser serviçal, nada mais. Era um ser serviçal, nada mais. Então, a discriminação, ela, em todos os tempos, tempos e tempos, ela existiu. Ou de uma forma ou de outra. Não só dos gays. Os gays agora estão defendendo a bandeira deles. Que eu acho... E o que é essa bandeira? Justamente você poder ser gay. É um direito seu. É justamente... De fazer a sua escolha. De fazer a tua escolha. E de ter esses direitos como cidadão. Porque eu, como cidadão, uma pessoa que participa da sociedade, que paga impostos... Tenho que discriminar ele porque ele é gay. Porque eu, que sou um cidadão, tenho que discriminar o Rebouso, que ele é pastor. Porque eu, que sou um cidadão, tenho que discriminar o bandista porque ele é um bandista. Por que eu, como cidadão, tenho que discriminar o padre? Por que eu? Por que que eu tenho esse direito? Essa é a questão. Ninguém tem esse direito de discriminar nada. Eu posso até não compartilhar com o mesmo pensamento, mas eu não tenho o direito de discriminação. É verdade. Porque o direito de discriminação é uma agressão ao próximo. Então nós não devemos discriminar ninguém. Então eu acho que quando a gente fala assim, ah, por que que se criou a secretaria? Eu já tenho a resposta pra mim. Por que que se cria a parada gay? Eu já tenho a resposta. Por quê? Há muitos e muitos anos são discriminados. Como os negros são até hoje. Nós temos aí fatos novos aí em campo de futebol, e o cara vai pra assistir jogo de futebol e oferece uma banana lá pro jogo. Pô, puta sacanagem. É um absurdo. Isso é um absurdo. Então vamos continuar defendendo isso e vamos deixar que a diversidade tome conta de tudo. Porque a diversidade é isso. É o ser humano viver com seus prazeres, seus desejos e em paz. Mas assim, deixa eu te perguntar. Você, assim, eu tenho um pensamento, Narciso, que na atualidade a gente percebe que realmente existe, sempre existiu a questão da discriminação, mas ultimamente estão levando esse assunto de uma forma muito exacerbada. E nessa forma exacerbada de propagar que todo mundo está sendo discriminado, eu acho que isso, aquilo que você dá atenção, cresce demais. Tá entendendo? Que tá de uma forma assim, tão exacerbada essa defesa, que acaba sendo por si só, de tanto defender, acaba sendo, entende? No meu ponto de vista, eu acho legal ter a cota, inclusive, de índios nas universidades. Eu não acho. Em parte, sim. Tá aí que forma. Agora, eu acho que isso já faz discriminar, de certa forma. Exatamente, aí é que fortalece a discriminação. Exatamente. Mas assim, tudo que é imposto, fortalece a discriminação. Mas não é isso que eu tô dizendo. Às vezes, Narciso, eu tenho esse pensamento de que a questão da homossexualidade tem vindo de uma forma imposta sobre a sociedade, né? Que todo mundo tem que aceitar, mesmo que nem discrimine, já vem aquela imposição. Você não acha que isso que tá muito agressivo, essa questão de já querer que todo mundo aceite e ponto? E por que não aceitar, me diga? Não, aceite em termos de certos comportamentos. Eu acho engraçado. Certos comportamentos em determinados lugares públicos. Bom, aí você tá falando de outra coisa. Uma coisa... Eu tô falando no geral o assunto. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô entendendo, eu queria só pontuar, assim, eu consegui perceber muitas coisas na fala de vocês. É importante, assim, primeiro, não é uma opção, né? Opção, Áurea, é quando a gente pode optar pelo que a gente quer. Por exemplo, hoje eu tive o poder de decisão de aceitar o convite de vocês e poder vir pra cá, né, dar essa entrevista. Mas eu tive essa opção, eu decidi isso, né? Eu podia ter dito também que não podia ter vindo. Eu decidi vir com esse paletó, mas eu podia também ter decidido ter a opção de não ter vindo com esse paletó. Todas as coisas que a gente tem o poder de decidir, aí sim é uma opção, né? Eu tive a opção de sair de casa hoje, mas também tive a opção de ficar em casa. E eu nunca tive a opção de decidir não ser gay, né? Eu nunca pude dizer que eu não queria ser gay, porque se eu pudesse decidir... Você já lutou contra você mesmo pra não ser gay? Todas as pessoas LGBTs passam por essa fase de relutar, de se entender internamente, de poder compreender. Inclusive poder chegar a esse momento tão revelador, que todo mundo cria aquela coisa toda de... Que você tem que dizer que é gay, né? Eu também penso que ninguém é obrigado a dizer. Você acha que é um momento difícil? É um momento difícil, porque a gente... A sociedade, ela tem um formato heteronormativo, né? Então, assim, tudo foi feito dentro do binarismo, do homem e da mulher. Quando eu tô fora disso, né? Quando eu tô fora disso, parece que eu tô fora de uma caixa, assim. Dentro da minha casa é como se eu não pudesse ser quem eu sou. Eu sempre vivei... O pessoal fala muito do armário, né? Tem que viver no armário. Então, assim, não é uma opção. Eu tenho certeza que qualquer pessoa hoje que pudesse optar em não ser homossexual, ela teria... Ela ia opinar, não por não ser bom ser quem nós somos, mas por toda uma sociedade que todos os dias, a ponto dele, nos recrimina, que nos mata, né? Que nos mata, que nos assassina. Nós estamos falando de uma população que é exterminada todos os dias no nosso país. Mas ela não é exterminada porque simplesmente alguém não gostou, porque eu sou de um jeito ou sou de outro. Não, é simplesmente porque eu sou homossexual. Todos os assassinatos que são LGBTfóbicos, eles são feitos por quê? Porque alguém não gosta da minha orientação sexual, da minha identidade de gênero. Não é porque os homicídios contra nós LGBTs, eles não são numa parada de ondas porque foram roubar meu celular e eu relutei e atiraram em mim. Por exemplo, não. Nós somos assassinatos porque eu não gosto de você, porque eu não quero exterminar. Não gosto de gay. Porque eu não gosto de gay, porque eu não gosto de léssico. É como o item não gostava de judeu, mais ou menos essa é a história. Exatamente. Então, não é uma opção. A outra questão que você colocou é essa questão assim, ah, Narciso, mas essa luta tão expressiva, né? De tantas... É como se vocês estivessem querendo demais, né? Na verdade, não é. Na verdade, essa luta é para que a gente consiga galgar o nosso espaço na perspectiva dos direitos. O nosso legislativo no país, a Câmara Federal, ela é silenciosa às leis que dão direito à nossa população, né? É tanto que todos os direitos que nós temos adquiridos hoje, de forma civil, foi dado por decisões do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque as casas legislativas, elas não querem pautar os direitos da população LGBT. Então, a união estável, a união civil, o direito do nome social de mulheres travestis e transexuais poderem ser reconhecidas como mulheres e com a sua identidade social feminina, com a sua identidade de gênero sendo respeitada no serviço público, no serviço privado, né? A questão da doação de sangue, ou a equiparação da LGBTfobia ao racismo, porque até há uns anos atrás, o crime contra nós, homossexuais, não era reconhecido. E o Supremo Tribunal hoje equiparou a mesma lei do racismo, a mesma violência LGBTfóbica. Então, a punição é a mesma, né? Então, hoje a gente pode dizer que LGBTfobia no nosso país é crime. Rebouças, estou vendo aí que você está discordando alguns pontos. Não, é porque tudo que vocês fizeram é uma salada mista aqui, meu amigo. Eu vou te contar uma coisa. Para separar é difícil, mas vamos lá. Eu quero começar... O Marciane falou na questão do racismo, né? De que houve uma opressão por parte de brancos contra negros. É muito simplório falar de racismo, falando de escravidão negra, que os brancos escravizaram negros. Porque não foi assim. Quem vendia? Para poder eu ter um negro serviçal no Brasil Império, de onde vinha? Como é que começa? Eu tenho que ter esse negro preso. Eu tenho que ter esse cidadão da raça negra, ou uma moça da raça negra, aprisionada e vendida como escravo. Quem é que aprisionava? Outros negros. Então, é muito simplório falar de racismo nesse ponto aí. Ou para o segundo ponto. Não há... Deixa eu só fazer... Deixa eu pegar um gancho teu. É difícil. Quando você fala assim, a tribo negra vendia os negros. É difícil. Vendia para quem? Para os brancos. Os brancos faziam o quê? Não, não. Escravizaram. Vendia para os negros também. Nós tínhamos também. Mas nós tínhamos aqui em redenção, assim, exato. Mas não é assim. Três ou quatro. É por isso que foi o primeiro a libertar. A economia de redenção não dependia um centavo de escravidão. Eram escravos de dentro de casa. Então, por isso que foi tão fácil para eles também. Tem todo o contexto. Escravidade. Não, não é tão simplório. Não é tão simplório. Mas vamos... Posso, se eu puder, colocar uma raça assim? Outra falasse enorme que sempre fazem é misturar racismo com questões de homossexualidade. que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi dito aqui... Sabemos, mas toda a vida vem por esse viés. Foi falado aqui... Ah, não é uma opção. O que não é uma opção é a pessoa nascer branco ou negra. É uma pessoa nascer japonesa ou coreana ou indiano. Aí não é opção não. É natureza humana. Tá? A questão... Eu não quero entrar nessa questão de homossexualidade que a Áurea perguntou. Essa pergunta que ela fez primeiro, eu jamais falo ali. Eu acho que é uma questão que não... Sabe? Faria por quê? Não, não faria. Não, não entendo. Eu estou falando da minha opinião. Eu estou falando de você. Estou falando eu. Por que você é que... Eu também não faria. Está entendendo? Eu penso assim. Ele vai ter a opinião dele com todo o conhecimento. E é importante ouvir. Não, não, não é. Não é. Sim, diga. Eu esqueci teu nome. Narciso. O Narciso vai ter a opinião dele. Tem que ser respeitada. Você tem a sua, uma certa dele. Eu tenho a minha. Quando diz, ah, não é uma escolha. Eu discordo diametralmente. Por que eu discordo? Vamos lá. Uma pessoa que nasceu de determinada etnia. Eu vou nem falar qual é a etnia. É a etnia A. Ela tem a opção de se transformar em etnia B? Não. Aí não tem a escolha. Tá? Agora, eu conheço. Não é um. Não é dois. Não é dez. Não é cem. Eu conheço centenas de ex-homossexuais. Eu também conheço. Casados há mais de 30 anos. Com filho, com neto. Ex-lésbicas. Tá? Então, na minha opinião, é uma questão comportamental. Cientificamente, já foi provado que não é doença. Com certeza. É um absurdo quando tratavam isso como uma doença. Como você falou assim de ideia. É um absurdo isso. Também já foi provado cientificamente que não existe um gene homossexual ou um gene gay. Ninguém nasce gay. Então, o que tem-se hoje o que é por exclusão? Comportamental. Estou falando de ciência. Comportamental. Tá? Então, não vou entrar nesse mérito. Não vou. Eu acho que é uma coisa que não cabe a mim. Entrar na sua individualidade. Na sua sexualidade. Nem você entrar na rua. Nem no marcial. Não importa. Tá entendendo? Uns para os outros. A questão que foi falada aqui também foi sobre violência. Porque estão exterminando. Eu entendo a sua fala. Eu entendo do seu posicionamento. Mas é uma falácia. Nós tivemos, em 2022, 40.800 homicídios no Brasil. No Brasil. 40.800 homicídios. Foi um pouco menor que 2021, que foi 41.700. Nós tivemos, em 2022, 40.800 homicídios no Brasil. Sabe quantos homicídios de homossexuais nós tivemos? 228. É meio por cento. É meio por cento. Mas as outras estadas que ficaram foram assassinadas por qual motivo? Eu esperei que você fala. Eu vou falar agora. Foram 278 mortes violentas de homossexuais no Brasil em 2022. Dessas 278 mortes violentas, 228 foram homicídios. As outras foram o quê? 30 foram suicídios de LGBTs. E os outros 5% foram causas de mortes graves diversas. Caio uma ponte. Só pelo LGBT? Suicídios, sim. 30% do número de mortes violentas dentro... Vou repetir para você entender. 278 mortes violentas de LGBT em 2022 no Brasil. Dessas 228... 30 pessoas... 30% não. 30 pessoas foram suicídios. Dá 10,4%. O senhor sabe por que foi quando se suicidaram? Não, querida. Eu quero só ter uma raciocínio para depois. Você perguntou algo que eu estou respondendo agora. Então vamos lá. 278, 30 foram suicídios. Conhece a 10,9%. 228 foram homicídios. Sabe onde é que foram os homicídios? Ao contrário do que você falou, teve em parada de ônibus, teve dentro de casa, teve no trabalho. Tem a estatística toda dizendo onde foram os homicídios. Ele em situações. Exatamente. Corresponde, sabe a quantos por cento de homicídios total no Brasil, os homicídios de LGBT em 2022? 0,5%. 0,5% dos homicídios. Mas e dentro... Só um minutinho, deixa eu perguntar. Ah, tá. Eu quero saber o seguinte. Esse percentual é de homicídios dentro da população brasileira. No Brasil, em 2022. E dentro do meio deles, do LGBT? 1978, eu não sei. Quantos por cento significa? Morte violenta. Quantos por cento significa? 86%. Dentro de todos os LGBTs que morreram de morte violenta em 2022... Quantos por cento só? 86% em média foram homicidados. 30%, 10,9% se suicidaram. Mas você não entendeu. E 5%? Ah, o senhor falou que foi 30% suicídio. Não, não. 30 pessoas. 30 pessoas. Dá 10,9%. Nós temos aqui 10 mil LGBT. Pega 40 mil e 800. Dentro do universo de 48 mil e 800 brasileiros foram homicidados. Quantos por cento significa isso? Não é só 5%. 0,5%. Só dentro da categoria deles. De todos os brasileiros assassinados em 2022, 0,5% foram LGBTs. E não foram assassinados por serem gays, não. Se houvesse uma matança por serem gays, era muito maior o número. É Hitler. Se existisse esse ódio. Não tem nem Hitler aqui. Não existe esse ódio. Não existe. Não existe. Tem gente que tem ódio. Vá em Guatemi. Vá na loja Renner, C&A, Riachuelo. Vá nessas lojas. Eu compro muito nessas lojas. Se eu fosse uma pessoa, por exemplo, que adeira a algum tipo de LGBTfobia, assim que se fala, não é isso? Algum tipo de alguma indisposição com uma pessoa por ela ser gay, eu não ia comprar em uma loja dessa. Porque aí quase 100% dos vendedores são. E qual é o problema disso? Não existe problema disso. Nós não temos problema com uma pessoa ser gay. Quando eu digo nós cristãos. Estou falando de nós cristãos, que eu sou partor e represento ele. Não existe. Então, assim, a minha pergunta, que agora eu deixo para o Narcise, agora eu destrago para o Narcise a pergunta, que eu acho que é pertinente para o nosso programa e para a população, não é estar na heterossexualidade ou homossexualidade de alguém. Não. Para mim, sem um, cada um vive a sua vida. Então, o que na minha opinião importa para nós trazermos de enriquecedor para o nosso telespectador, para todos nós aqui, é o seguinte. Está sendo criada uma... É uma secretaria? Sim, está sendo. Ela foi criada. Foi criada. É uma secretaria? Uma secretaria. Uma secretaria com o mesmo hierarquia da nossa Secretaria de Segurança Pública, da nossa Secretaria de Saúde, pronto. Nós tivemos o Estado do Ceará criado agora, tem quanto tempo, Narcise? Temos aí sete meses, né? É, novinho, né? Janeiro, janeiro. Mas com pessoas experientes, aí ganha um know-how. Então, assim, sete meses foi criada uma Secretaria de Diversidade Sexual, é esse o nome? Exatamente. No Estado do Ceará, equiparada em poderes, em tudo, há uma Secretaria de Justiça que cuida da questão dos presídios, há uma Secretaria de Segurança Pública que cuida das polícias, há uma Secretaria de Saúde que cuida dos hospitais e a educação dos colegas. Então, a pergunta é a seguinte. Qual a pertinência para a população cearense da criação de uma Secretaria com toda a sua megaestrutura que a Secretaria tem, com todas as centenas de cargos, tanto de chefia como de funcionarismo público e o valor que foi gasto nisso? Eu gostaria que você pudesse dizer. Qual a pertinência disso para a população cearense que é carente de segurança, de saúde, de educação, de tudo isso? Então, é importante dizer que a Secretaria foi criada para uma população que existe nesse Estado, que também tem suas especificidades, suas necessidades de políticas públicas e o nosso governador não criou. É importante o senhor saber que o governador não criou somente a Secretaria da Diversidade. Foi criada a Secretaria da Mulher, foi criada a Secretaria dos Povos Indígenas, foi criada a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, foi criada a Secretaria da Juventude, secretarias importantes que têm uma militância, que têm uma população que também precisa, tanto no campo da saúde, no campo da segurança pública, no campo do trabalho, no campo da cidadania, precisam também desses cuidados específicos. No caso da nossa secretaria, tanto eu como a secretária Michele Meira, temos o compromisso de trabalhar uma sociedade cearense que saiba com transparência quem é essa população. São dois secretários? Nossa população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, são dois secretários, só é pouco que tem secretarias que precisam de um nome maior de secretários. Não, eu estou dizendo assim, a sua secretaria não é um só secretário, são dois. São dois secretários, a titular da Pacha, que é a Michele Meira, que é uma... Uma mulher lésbica, uma mulher que tem um compromisso com essa luta. Ah, você seria o vice-secretário, isso? É. Dentro da hierarquia institucional, é a secretaria executiva. Entendi. No caso, estou à frente. Mas aí você disse que foi criada só para a população LGBT. Hoje nós lançamos uma campanha chamada, intitulada, Ceará da Diversidade contra a LGBTfobia, que tem o papel de interiorizar essa política, de ir até o interior do Estado, saber como está a população LGBT nos municípios do interior, que passa por essa violência, que muitas vezes não tem a que recorrer. E essa população nossa, preciso saber que hoje nós temos uma delegacia especializada em crimes por questões de discriminação racial, por questões de discriminação religiosa, intolerância religiosa, e também por questões de LGBTfobia, que é a DECRIM, que funciona ali no bairro Papicu, na Valdetária, em bota número 970, onde as pessoas que estão discriminadas por essas três questões que eu coloquei aqui, podem estar tendo esse mecanismo de denúncia, algum tipo dessa violência. Nós temos o Centro Estadual de Referência LGBT, que é um centro que atende com psicólogo, assistente social, com... Isso tudo está dentro da secretaria? Isso tudo está dentro da nossa secretaria, a DECRIM é da Secretaria de Segurança Pública, o centro de referência especializado... A secretaria religiosa também está dentro da de vocês? Não, não tem a secretaria. Não, não tem a delegacia para crimes... Crimes de intolerância religiosa. Perseguição religiosa, intolerância religiosa. Que, inclusive, pode ser utilizada pelos cristórios, por qualquer uma religião. E aí, só voltando para a questão do serviço do centro de referência. É importante dizer para a população LGBT discriminada poder acessar esse equipamento tão importante, com psicólogo, assistente social e assistência jurídica, também fica na Valdetário Moto 970, no bairro Apicu, para que a nossa população tenha que recorrer. Nós temos hoje pessoas que são discriminadas, Aurea, pelos seus pais, pela sua mãe, pela sua família, isso é inadmissível. É, eu conheço, eu conheço. Que muitas vezes são expulsos de casa, porque chega naquele momento que você não está recorrendo, será difícil a gente assumir. Eu preciso presenciar o primeiro bloco, aí quando nós entrarmos no segundo bloco, você continua com os seus argumentos. Fique ligado aqui. Já, já nós voltamos aí com esse bate-papo muito esclarecedor. Fique ligado. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então, você precisa conhecer a Mansão Maciere. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão, são apenas seis suítes. Gostou da Mansão Maciere? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Não existe idade para ser feliz? Pensando nisso, há 26 anos, a Fundação José Possidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Possidônio Peixoto. Unindo forças para um futuro melhor. Então, voltando aqui para o segundo bloco, com o Narciso. O Narciso bate-papo está acalorado, como você disse aqui nos bastidores. Acalorado, mas não é assim. Mas é interessante, desde que haja respeito. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu peguei o gancho nessa sua fala, que você vai continuar com ela aqui, eu fui fazer uma externa, um programa externo, entrevistando justamente as profissionais da noite, as prostitutas. Profissionais do sexo, né? Certo. E os travestis, eu fui num bairro... Só para você contribuir a questão das travestis. As travestis. E fiz um trabalho mais externo na rua, ao vivo e a cores. O que as narrativas desse pessoal e tal, é que eles sofrem muita discriminação. Os caras não têm o que fazer, passam com o carro, jogam coco, jogam água, jogam... São Jota, uma multidão. Então, joga a lata com urina. Então, é justamente isso, Reboso. Justamente tem que se criar essas secretarias. Mas você quer que eu lhe dê uma prova de que não existe essa discriminação como eu vou falar? Posso, posso. Deixa eu falar só esse dado? Não, mas deixa eu falar. Esse programa que você gravou, nós temos um canal no YouTube que tem quase 500 mil inscritos. É, eu sei, deu 130 mil. Esse programa é um programa disparado, que tem mais visualizações. 140 mil. Se existisse essa discriminação, 140 mil, fora quantas pessoas estavam assistindo ao mesmo tempo, numa sala, por exemplo, né? Então, aí você bota aí talvez um milhão de pessoas que assistiram. Então, você não pode dizer que num país onde esse vídeo, dentro de um programa, que tem 500 mil inscritos, é um vídeo mais assistido disparado, que as pessoas têm algum tipo de aversão a homossexuais. que as pessoas têm algum tipo de... Mas talvez assistam por curiosidade. Não, não é, cara. Quem tem aversão, quem tem discriminação, vai num país que tem discriminação de verdade. O problema é o seguinte. As pessoas não chegam perto, não. O cara não senta do lado, não. Mas deixa eu só terminar minha colocação, eu entendo. Mas, assim, as pessoas fazem, porque, não sei, o que tem na cabeça. É nada. É, talvez. Doente. Mas, assim, por que a criação da secretaria? Tem que ter, porque, senão, não tem ninguém que fala por eles. Entendeu? Alguém tem que levantar essa bandeira. Porque, se nós tivéssemos uma sociedade respeitosa, nós não precisávamos de delegacia nem para bandido. Então, precisa colocar ordem, né? Então, o que acontece? Eu senti, assim, na entrevista de rua, que eles passam essas discriminações. Não é temporal, não. É todos os dias. É um cotidiano. É um cotidiano deles que eles vivem e é cruel. É uma coisa assim. Tem aqueles skinhead lá, como é que chama? Skinhead. Bate nos caras. Por quê? Porque é skinhead, porque eu sou skinhead. Então, se não tiver ninguém para os defender, como é que faz? Era só as travestis ou as garotas de programa? As garotas de programa também. Está vendo o que eu estou dizendo? Está vendo o que eu estou dizendo? Está vendo o que eu estou dizendo? Não é algo direcionado à homossexualidade. Não é algo direcionado à comunidade LGBT. É contra todos, da noite ali. É importante a gente se colocar. Existe uma questão que a gente tem trabalhado muito, que é local de fala. Local de fala. E se eu falasse, dá esquerda de programa. Mas aí não dá. Quer dizer que não é meu local de fala aqui? Isso aí é... Não, eu estou falando local de fala. Não adianta. Quem sente na pele a discriminação contra a LGBT é o LGBT, meu amigo. Não adianta você querer se colocar com um homem branco... Deixa eu explicar uma coisa que está na discriminação. Fala racista. Não existe. Não é uma fala racista. É uma fala racista. Não existe racismo reverso, não. Não, não é reverso. É racismo mesmo. É racismo mesmo. É racismo mesmo. Você quer me dizer que eu e tu vamos botar aqui, nós entrando num prédio. Eu dirigindo para ti com o teu amigo. E se for dirigindo? Não, presta atenção. Se for dirigindo, tu passa sem nem dizer teu nome. Que conversa é essa? Eu não. Estou parada para dizer assim. Quem é o senhor? Que conversa é essa, rapaz? Você não sabe o tanto de discriminação que vai passar na minha vida. É isso que eu falei assim. É que eu continuo. É porque, sabe o que? Você é uma fala racista. Que eu sou acostumado a ouvir. Eu já fui num programa onde eu tinha... Eu não vou dizer que eu já sofri discriminação que eu nunca fostei. Eu sofri. Eu tinha... Só se fode e não se rir. Até na chamada do colégio, Áurea. Até na chamada do colégio. Só se fode e não se rir. Número 7 é o presente. Porque, olha... O professor até disse... Tu tomou banho e não se enxugou. Revolta. Eu quero só reforçar o que eu disse. Que essa questão de tanto se falar em discriminação, Eu acho que tá um pouco exacerbada. E tá dando foco demais ao que, assim... Deixa de trazer uma verdade. Não é tanto, assim... Não estão exterminando e matando gay, assim, não. Ele trouxe até uma informação muito importante. O Rebouças. Sobre as estatísticas reais e atuais no país. Então, assim... Houve suicídio. Houve várias questões. Até mesmo, enfim... Homicídios por outras coisas. E não exatamente porque eu odeio gay e vou matar o gay ali. Mas tem, Áurea. Existe. Eu não tô negando. Mas não é dessa forma. Exacerbada. Que tem gente exterminando gay por aí. Olha, eu não assisto. Por exemplo, eu sou psicóloga. E eu tenho um olhar muito humano pra outro. Eu olho pra você como pessoa que você tem seus sentimentos, suas emoções. Precisa de apoio. Precisa de acolhimento. Mas nem todo mundo é psicólogo. Precisa ser entendido, compreendido. E eu escuto muitos, muitos, sabe? Então, assim, eu não tenho essa visão. Agora, olhando pelo aspecto religioso, ele é pastor. Eu também venho de uma linhagem evangélica. Mas nem por isso eu olho pra você com ódio e dizer que você é... Ao contrário. Não, muito pelo contrário. Eu tenho amor por você. Sabe? Agora, eu discordo de algumas atitudes, ou sua, ou de qualquer um outro gay. Mas em termos de pessoa, existe amor. Como que vai ser o momento que a gente vai poder falar? Amor. Mas, 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 mas essa, 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 essa colocação que você fez agora é uma coisa tão lógica. Isso é você. Mas não é todo mundo, não é você. Toda opinião. Agora é. Eu falei a minha opinião. Exato. Mas é o que eu estou falando. Quando o Narciso fala aqui, quando ele coloca aqui, que ele fala assim, se eu for, se eu pegar o Mercedes, o meu Mercedes, do Carlos Marcelo, e for dirigir, encostar no lugar, a primeira pergunta que eu vou fazer pra ele, e talvez não todos, mas vai ter, vai acontecer. O senhor é o motorista dele? É verdade. Agora, se eu estiver dirigindo o Mercedes, e ele estiver do meu lado, aí ele descer, eu descer do Mercedes, ele descer, o senhor é a segurança dele? Nunca ele é, nunca ele vai ser o meu amigo. É, entendi, é verdade. Mas é verdade. Então, infelizmente, não, só um minutinho. Existe, existe, existe. Não vamos fazer hipocrisia aqui, não. Existe, existe, existe. Esse pensamento está certo. Olha aqui, olha aqui. É verdade. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu, eu, eu sou um cara que, você sabe que o Luiz K do Raça Negra é meu amigo desde infância, a gente andou muito juntos, então, meus melhores amigos eram negros e tal, e eu percebi isso na pele, e eu sempre fui o cara que andei de Mercedes bem, né? Ou os caras que estavam comigo eram meu segurança, ou era meu motorista. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? Quer dizer, já tá... Você tinha que explicar. Não, cara, é meu amigo, vai entrar. Aí, quantas vezes eu entrei em lugares, né, na casa noturna à noite... Olhou pra trás... Olha o porteiro... Não, o porteiro, tá em casa noturna, seu motorista vai entrar com o senhor, seu segurança vai entrar com o senhor, pô, ele não sabe nem quem é. Minha esposa tem 23 anos, eu tenho 60. A destinação de idade. Eu já cheguei na loja pra comprar... É, então, meio que... Aí, tá vendo? Pra comprar edredom e tal, aí a moça... Ah, seu pai não vai ajudar você a escolher? Ah, pô, tá no escondido. Eu estava na praia esses dias com a minha mulher? Aí, esses dias agora, faz o quê? Três semanas, ali, porque eu vou... Eu vou durante a semana na praia, não gosto de final de semana. Eu tô lá com ela bebendo uísque e tal, aí vem um senhor, porque o senhor é muito curioso, ou bicho curioso, né? Porque eu não quero ficar velho tão rápido, mas é curioso. Aí vem um senhor com dois cachorrinhos que não tem o que fazer, sentou do seu lado e falou... Ah, a moça é bonita. Eu falei, é bonita, um americano. Aí comecei a conversar com ele em inglês, né? É bonita. Aí, ela é o quê? O senhor falou, é minha neta. Ah, a neta é bonita. Eu entro numa vibe de tirar o sarro. A minha esposa morre de rir, né? Eu falei, é minha neta e tal. Mas não é todo mundo que aceita dessa forma, não é todo mundo que compreende dessa forma. E a discriminação, ela é constante no dia a dia, no cotidiano da sociedade. Você tocou num assunto interessante. Narciso. Discriminação de idade. Narciso. É sério. Você deve ter esses dados dentro da sua secretaria, porque a secretaria faz isso, né? É importante a gente colocar aqui, queria responder algumas questões da Áurea. Pode falar. Que é essa questão dela colocar que a divulgação, a propagação da diversidade, do respeito, de falar sobre discriminação, é o que gera, o que causa mais discriminação. Obviamente, é que quando a gente cria políticas de promoção ao respeito, à dignidade humana, né? Obviamente que os ataques, eles acabam acontecendo de forma maior, porque, tipo assim, é uma cada ação gera uma reação, né? Se a gente está dizendo que nós somos um Estado, que a gente não aceita a discriminação contra a LGBT, que a gente vai divulgar dados dessa violência, por exemplo, se a gente cria mais mecanismo de denúncia, como já citei a delegacia, como já citei o centro de referência, como a gente tem hoje o racismo com a mesma potência de crime LGBTfóbico, a reação da sociedade que é preconceituosa e que é discriminatória é reagir, né? Essa é mais violenta, essa é mais, por exemplo, os dados no Ceará. A gente tem mais dados porque a gente tem mais mecanismo de denúncia. É importante para a gente que o assassinato que acontece lá no interior do Estado ou a violência, a discriminação que acontece no interior do Estado, fique só lá. Que a gente tenha esse dado também de forma geral e para poder a gente, inclusive, fazer com essa precaria combater essa discriminação, esse preconceito. Aliás, tem discriminação, só pegando o gancho, que não são por maldade. Por exemplo, essa que eu disse quando eu entrava com o meu amigo Negão. Muito bem. Porque tem cara que gosta de ser chamado Negão também, é Negão, mas eu sempre falo Negão, vem cá, vamos lá. De forma carinhosa. Agora, o cara porteiro lá dizia assim, seu motorista vai entrar, mas ele não estava discriminado. É o que ele achava naquele momento na cabeça dele. Por quê? Por um comportamento social. É uma coisa que está intrínseca, a cultura, a tradição. Exatamente, cultural. Não é isso, Nacê? Uma das coisas que a gente tem feito muito é trabalhar essa questão da informação, da educação em direitos humanos para a população LGBT. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade que muitas vezes não compreende quem são, o que é lésbico, o que é gay, o que é bissexual, o que é trans. E a gente tem trabalhado muito essa questão da informação, inclusive fazendo o trabalho de dentro de casa, que é combater a LGBTfobia institucional. Como é que a gente fala para fora e não trabalha isso dentro? Quando a travesti, a transexual, os homens trans vão, por exemplo, para um hospital do Estado e a recepcionista muitas vezes não sabe se trata no feminino, se trata no masculino, como é que trata. E muitas vezes essa LGBTfobia, que a gente chama de LGBTfobia institucional, precisa ser trabalhada também. Por isso que a gente tem que trabalhar as questões de capacitações, formações para os funcionários públicos, para que a gente tenha um atendimento também que respeite a população LGBT. A sociedade, de certa forma, está preparada para receber essas pessoas, para serem respeitadas. É isso que você quer dizer. Não, na verdade, a gente tem que trabalhar... A sociedade é que não está. Não está. A gente precisa trabalhar tanto o campo institucional, que são os equipamentos estaduais, como a sociedade como o todo, também difundindo essas informações acerca do respeito à população LGBT. Polêmica? O que é que você acha da questão dos banheiros, dessa questão polêmica de banheiro todes? Todes, sei lá como eu falo. Antes da hora de entrar nesse ponto aí, Marcelo, que é um ponto bem polêmico, se me permite aqui, porque ela falou, depois o Marcelo falou. Só para trazer aqui, nesses meus três minutos aqui, alguns pontos, tá? Primeiro, existe o que a hora de falar lá no começo, a primeira fala dela, né? Voltou agora no ponto. Essa questão dessa opressão que existe por medo da população LGBT contra o cidadão LGBT e ter a obrigatoriedade de saber como é que ele quer ser chamado. É uma imposição. Sim, é importante. Por exemplo, os travestis. Se eu falar os travestis ou as travestis, não tem problema nenhum. E vou lhe explicar por quê. Porque o travesti, ele se diz com um homem que se travesti... Se você vê o mais famoso deles no Brasil, chamado Pablo Vittar, tem depoimento dele, tem entrevista dele dizendo, olha, se for lá para a minha casa, ele vai achar a Pablo Vittar e se enganar, vai encontrar o Pablo. Eu, ele diz, ele diz, ele diz, eu sou homem, eu sou travesti, eu me fantasio e eu sou um personagem aqui no palco e lá em casa eu sou o Pablo. Então, o travesti, ele é um homem que se travesti de mulher. A questão de chamar de A já entra para a questão da mulher trans, que é hoje um grande problema na França para o LGBT. Na hora que botaram o quê no LGBT, criou-se um grande... Lá na França está um problema enorme de até, inclusive, os queer, que isso aqui é o quê, o que é o quê, que é o quê do LGBTQ, eles querem tirar o L do LGBT, porque eles estão chamando as lésbicas de transfóbica. Por quê? Porque as lésbicas não querem manter relações sexuais com as mulheres trans. E aí já teve vários estupros. É confusão, meu Deus. Estudo, eu dou palestra sobre isso. Então, existe hoje na França, tem vários estupros. É complexo. Tem vários... É muito complexo. Tem vários... Tem vários problemas graves. E os queer estão dizendo, vamos tirar o L, porque as lésbicas são transfóbicas. Então, está uma confusão lá. Mas não vou entrar nisso, não. Mas o que é o quê? O que é o quê e mais, hein? Vamos entrar aqui no seguinte. Não, mas deixa... Que aí você vai e fala tudo duas vezes. É porque é importante te informar depois que... Pois não. Depois que a tua fala. Pois não. A gente precisa entender o que é o quê. É, o que é isso, esse quê e mais. Então, quando a gente fala... Quando você fala sobre o Pablo Vittar, o Pablo Vittar, ele é um transformista. Ele nem é travesti, nem é transexual. Ele é um transformista. É um artista transformista. E ele é um homem gay. Ele nem é travesti, nem é transexual. Por isso que ele não se importa. O que é um homem gay? Ele é um homem cis. Não, eu sou um homem gay. Ele é um homem cis. Não, o que é um homem cis? E você é cis, não é isso? Eu sou um homem gay cis. Ah, ele é um homem gay. E o que é cis? Se veste em Donau. Não, tá na verdade. Homem cis e mulher cis é que se reconhece com o sexo biológico ao qual você nasceu. Então, você é uma mulher cis que você se reconhece. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo pra tu entender. O Narciso, ele é cis. Filho, agora? Sim. O Narciso é cis. Vamos dizer que o Maciere não seja cis. Tu é cis. Vamos dizer que o Maciere seja trans. Com a barba dele, com a roupa dele, normal, o jeito que ele tá aqui, ele é trans. Trans. Mulher é trans. No caso, é um homem trans. No caso, é um homem trans. Ele é homem, mas se o homem é trans. É isso, não é, se a mãe é trans. Se identificar com a mulher. É o que eu tô explicando sobre cis, que ela perguntou. Cis é porque ele é... Ele é que... Ei, faz um favor pra mim. Joga esse negócio pro réu. Não, tem calma. Joga esse negócio pro réu. Ei, ei, ei. Vamos explicar. O Júlio falou a pergunta pra você. Certo, tu conhece a Amanda? A Amanda é trans? Não sei. Ele aqui, tu conhece melhor. Ele aqui é cis, certo? É um homem cis. É gay. São homens cis. O Maciere, vamos dizer, que se entendesse como mulher. Que não é o sexo biológico dele. Não, eu não. Joga pro réu. Ele se entendesse como mulher. Então, ele era uma mulher trans. Se o Narciso tivesse um relacionamento amoroso com o Maciere, seria um casal gay ou um casal hétero? Enxaguar é outro. Casal hétero. Seria um casal hétero. Por quê? Porque ele é cis e ele é trans. Então, seria um casal hétero. Você entendeu aí o raciocínio? Não, mas o raciocínio não é LGBT, não. Esse raciocínio é da ideologia de gênero. Se o Rebouça, como o Rebouça é trans, e eu sou trans, o que seria? Um casal lésbico. Lésbico, né? É porque a gente tá falando. Se eu me identificasse como mulher trans e o Maciere com uma mulher trans, mesmo com a nossa característica física, roubo e tudo, nós seremos um casal hétero. Não seremos gay. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Isso não é ideologia LGBT, não. É porque essa igualitação sexual é diferente de identidade gênero. Isso não é uma ideologia LGBT, não. Não, isso é uma questão da ideologia de gênero que estão colocando aí em todo o campo, e inclusive os LGBT. Os LGBT estão sofrendo com isso na França, e quando eles acordarem aqui no Brasil, que a ideologia... Porque é o seguinte, no momento que ele diz que é cis, ele já é transóbico. Pro pessoal da ideologia de gênero, sabe por quê? Porque o queer, ele diz o que é queer? É um fluido, é um gênero fluido. Você não pode jamais abrir a boca pra dizer que é cis ou que é trans. Você é queer, você é o que quiser. Quem é queer, você é o que quiser. Você é queer? Então, o queer é contra o LGBT. Eu sou a... Eles vão acordar pra isso ainda. Você é mãe do Kalev. Mas vamos voltar pro que pareceu. Você é queer, queer, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro nosso secretário, para explorar isso. É que essa coisa é tão louca. Nós tivemos agora... Nós estamos falando aqui de LGBTfobia. Eu sou mulher. 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 Não, pergunta vazio. Faça a pergunta, vai acabar com a pergunta. Vamos lá. O que é que a secretaria, se a secretaria tomou alguma providência, ou vai tomar, o que é que a gente tá fazendo, com relação àquele grupo que se identificou como LGBT e promoveu perseguição religiosa, inclusive com violência física, contra uma igreja Assembleia de Deus, lá na cidade de Uruoca, agora, dia 11 de julho. O que aconteceu? Eles quiseram depredar, ficaram fazendo gestos obscenos, na frente e pendurados na grade de um templo da Assembleia de Deus, na cidade de Uruoca. Isso, nesse caso, vocês deixam só pra delegacia resolver ou a secretaria, como é a secretaria que cuida dessa questão? Porque também tem que ter as correções também pra algum meio, né? Tem que ter as correções. Ninguém, agride ninguém, é uma resposta. Todo cuir faz isso. Bate nas costas dele. Isso aí, pra alguém ir lá depredar a igreja, tá vendo uma resposta. De alguma coisa que a igreja fez. Olha aí. Será? Isso é preciso ser religiosa. Cuida a sua vez. Não é esse bode, né? Nem sei. Não é esse bode. O que o pastor foi lá e bateu no game? O que o pastor fez? Eu tive acesso ao vídeo. Eu não concordo com isso que você tá dizendo. Deixa o... Não, deixa o... Eu tive acesso ao vídeo, mas não foi de forma institucional, foi porque eles estavam mostrando pessoal, né? O vídeo, ele é uma pessoa só, que é o que é que provavelmente seja gay, né? Se coloca, se apresentou como gay, e numa festa na praça, por coincidência, a igreja está geograficamente localizada no mesmo local do evento. Na praça? Na praça. E essa pessoa, ela sobe, é meio muro, e o resto é grade. E tá tocando a música da festa, e ele sobe e fica brincando. É chamar de brincar isso, no muro da igreja? Não, aí... Tá. Não chama de brincar, não. Mas foi, vamos, que foi brincar. Deixa ele fazer a colocação dele. E até onde me chegou, a música, a galera, a rede social hoje tá aí pra todo mundo fazer o que quiser, né? É uma terra sem lei, praticamente. E jogaram uma música por cima, que não era a mesma música original. Uma música evangélica. Que foi uma música evangélica. Fizeram a montagem. Montagem. Colocando uma música evangélica em cima do que ele tava ali. Então não tem nada a ver. E não era só ele. Tinha pessoas aplaudindo e batendo, fazendo gestos lá no centro. É, aquela coisa que o cara fazia isso. Mas no momento que você chama de brincadeira, você incentiva outras pessoas a fazerem. Não, 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 não. Mas entenda, mas entenda. A música não era evangélica. Usaram outra música. Usaram a música em cima por condição da igreja. Por condição da igreja. Nós não recebemos nada de forma institucional, assim, de alguém vir até a nós, como secretaria, reivindicar algum procedimento, algo desse tipo, né? Mas, obviamente, que no sentido da... Lógico que a gente não concorda com nenhum tipo de situação que seja taxatória pra ninguém, seja homossexual ou não, né? E que se for tomando algum tipo de questionamento, a pessoa deve se colocar, inclusive, explicar, né? Se o motivo que ela estava fazendo aquilo era simplesmente sem identificar nem que estava uma igreja, que era uma igreja, por exemplo, mas que é uma questão comportamental dele naquele momento, né? Que nada envolve... Narciso, deixa eu te perguntar uma coisa que isso a gente não pode deixar de... Na verdade, foi uma pergunta que a Áurea fez. Você concorda que o banheiro deve ser compartilhado entre homens e mulheres? Ou você concorda em ter um banheiro, uma criação para os travestis e homossexuais? Enfim, um novo banheiro. Respeitando, desta forma, a opinião dos héteros, que não quer. Eu, por exemplo, não quero que a minha mulher, a minha filha, entre no banheiro e você entra atrás. Aí você vai falar assim, aí você vai falar assim, pô, é homofobia. Não, não é. Ele entra na questão do cuir. Tu tá entendendo ou não? Eu não entendo nada assim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Na verdade, além de ser minha opinião, mas é uma... A sua opinião? A minha opinião. A minha opinião é que as pessoas devem ser respeitadas de acordo com o seu gênero, com a sua identidade de gênero. Então, as mulheres trans são mulheres trans. Os homens gays são homens gays, os homens héteros são homens héteros, as mulheres cis. E você acha certo que entrem no banheiro que, por exemplo, meninas, crianças, meninas, entrem e tá lá um homem, mesmo que ele seja trans ou... Ou ele é homem ou ele é trans, não dá pra ser os dois. Sim, ok, mas ele é um homem. Não adianta. É difícil tirar isso da mente da gente. Ele entra lá no banheiro. Aí mesmo que ele tá de vestido. Aí tá minha netinha lá. Vamos ser mais objetivos. O cara vai entrar no banheiro, vai sacar lá o pênis, vai mijar de pé lá na frente das crianças. E aí? Gente, eu tenho certeza... Porque ele é homem, né? Ou ele vai sentar igual a mulher? Mas mesmo que sente, ele tem o pênis. Quando você fala ele e ele, ele tá falando sobre mim, como... Não, eu tô falando de mulher trans. Da mulher trans. É importante, ó. É importante, assim, e eu vou dizer aqui, não sei se vocês vão levar ao ar ou não. Claro que vai. Mas é importante que a forma que vocês estão se colocando, pra quem escutar, caracteriza, inclusive, é... 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 uma certa discriminação. Não, nós estamos perguntando. Então, você tá afirmando. Não, não, nós estamos perguntando. Chega lá, ele é um homem. Você afirma várias vezes. Não, 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 não. Não, mas ele não deixa de ser um... Ele é um biológico, ele é um biológico. Então, é a forma que se coloca. Ele é um biológico. É importante colocar aqui que as mulheres transsexuais, as mulheres transsexuais, os homens transsexuais, são reconhecidos no nosso país, nesse estado, como mulheres e homens. Você já observou que eu não sou nada contra nada, contra ninguém. Sim, é, mas eu preciso explicar... Pelo contrário, agora sim, pelo contrário. Claro. Agora, biologicamente, ele é um homem. Mas não existe legislação que permita, não existe legislação que permita... Não existe legislação, nem que diga que sim, nem que diga que não. Então, o que é que faz direito? Usa costumes. Por que é que no Brasil, o STJ, o STF teve que se intrometer na legislação para criar, entre aspas, um crime de homofobia? Na França, tentaram aprovar no Supremo Tribunal da França. O que foi que o Supremo Tribunal da França fez? Negativo. Isso é uma questão legislativa. Mudem a lei. Sim, mas não vai continuar aqui. Calma, escute. Aqui... É para ter esse banheiro ou não é? Aqui, eles tentaram criar uma legislação, certo? Para a questão de casamento, homossexual, e não criaram. Por quê? Porque a grande maioria da população brasileira é cristã e conservadora. É desmagadora maioria. E aí, o que eles tiveram que fazer? Pulinha transversa aí ao Supremo. E o Supremo fez uma recuperação que é errada, porque o direito penal não admite analogia em malaparte. Ele só admite analogia em bonaparte. E o Supremo fez o quê? Ele criou um novo tipo penal, chamado de transfobia, ou algo do... LGBTfobia. Dizendo o quê? É que parando a um crime de racismo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um entendimento. Amanhã, mudando os membros da Suprema Corte, isso aí cai. Isso é ruim, inclusive, para a comunidade LGBT, porque não tem segurança jurídica, porque é um entendimento. O que é que tem que ser feito em qualquer país, Sérgio? Lei. Lei. Eleger representantes, deputados federais, senadores, que vão mudar a lei. Por que não mudaram? Porque a grande maioria do povo brasileiro não aceita, por exemplo, um banheiro misto. Então, no primeiro ano de direito, o que você aprende? Quais são assuntos do direito? Uma delas, os e costumes. Então, o povo brasileiro, o momento que os usos e costumes do povo brasileiro, você vê os vídeos na internet, o povo olhando, o pessoal não aceitando, pode ir para a alegacia, pode ir para onde quiser, integra a lei. É como diz, não tem lei. Tem. Não tem lei formal, mas temos os usos e costumes que integram o direito. Uma casa de uma pessoa simples, que só tem o banheiro, o banheiro já é misto e ponto final. Entra todo mundo. Olha aí como conseguiu resolver de um instante a história. Pronto. Não, ainda todo mundo junto não. Na tua casa está todo mundo junto não. Não, todo mundo junto não. Todo mundo usa mesmo banheiro. Usar o banheiro é uma coisa. No meu escritório... Aí ela transou o banheiro, com ela sai, tu não vai querer... No meu escritório tem banheiro. Não dá para se eu tiver no dia... Aí que eu vou. No meu escritório tem banheiro que entra, mulher entra, homem separado. O assunto está muito bom, mas acabou o programa somente 15 segundos, ouviu? 15 segundos. É mesmo? Por favor. Aí para ela tem que ser uma hora. É não, 15 segundos, vai. Uma hora? Nada. Pronto. Para você me encontrar, você vai no Instagram, arroba Aurea Cedrais. Mas a Nabil também tem a indicação da clínica Aurea Cedrais. E olha só, gente, a novidade. O Vigilhão está de volta dia 7 de outubro. Primeiramente, quero agradecer o Narciso, secretário, da Secretaria Malvoca Futeada pelo Governador, de se dispor a vir aqui, né? Explicar, falar. Fantástico. Agradecer a você que nos assistiu, né? A Marciere, a Aurea. E se quiser me acompanhar aí no Instagram, carlosrebolso.advogadocristão. No YouTube, carlosrebolso.adv, iniciando agora uma série sobre os grandes crimes parcionais do Brasil. É 15 segundos, Rebolso. Já foi. Não foi mais que 15 segundos, não. Narciso, boa noite. Se gostou aqui do bate-papo, espero que você tenha gostado. Foi muito bom, foi caloroso. As opiniões diversas é bom para a gente poder esclarecer mais a população, dizer que a Secretaria da Diversidade está à disposição de toda a população cearense que queira mandar algum projeto ou denunciar algum tipo de LGBTfobia. Vocês podem estar encontrando a nossa secretaria no arroba diversidade ce e o meu também arroba Narciso Júnior Oficial. Narciso, foi muito bom te ter aqui. Espero que nós não tenhamos cometido nenhum agafe que se transforme... Isso aí que vai dizer quem vai assistir o programa. Um agafe que transforme a nossa opinião em algo... Construção de ser pôr de vogal. Não, em algo agressivo, porque não é a nossa intenção. Muitas vezes é aquilo que eu te falei. Muitas vezes a gente fala as coisas e são mal compreendidas. Mas a intenção nossa é sempre trazer a informação de forma dinâmica, é clara, de forma objetiva ao público de casa. Com respeito, né? Obrigado, com respeito. E é importante dizer que LGBTfobia é crime e tem poluição, sim. E perseguição religiosa também é crime. É isso aí. Esperamos que os caras sejam acompanhados. Então fiquem ligados de terças e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite e domingo, às 18h, aqui na sua, na nossa TV Metrópole. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho